Música Ei, você tá ficando doido, garoto? Você derrubou o café em mim! Me desculpa, senhor. Ah, que eu sabia que eu vou embora daqui! Ei, na minha sala agora! Ih, ferrou. O que o senhor deseja, chefe? Vamos direto ao ponto. Olha, já é a sexta vez que você esbarra em algo e causa danos. É, e eu acabei decidindo que você está demitido. Me desculpa mesmo, mas eu não posso ficar tolerando isso. Tudo bem, eu te entendo. Bom, eu vou indo. Até que enfim você chegou, moleque. Cadê a grana? Eu ainda não recebi meu pagamento. Quer saber? Eu não vou ficar triste por causa disso. Amanhã eu tento achar outro emprego. Agora eu vou tomar um banho. Pronto, agora eu vou dormir. Eu tô muito cansado. Bom, hoje eu vou ter que ir achar outro emprego. Pronto, agora só a sorte vai me ajudar. Vamos que vamos. Ah, tá muito difícil encontrar outro emprego. Até que enfim encontrei um. E aí, chefe? Você já encontrou um secretário? Na verdade, ainda não. Que ainda não, chefinho? Em breve você vai achar um. Eu tenho toda a certeza. Eu vou pro meu escritório. Se chegar alguém pra fazer entrevista, fala. Olá, eu vi nesse cartaz que vocês estão precisando de um secretário. Claro, mas antes você vai ter que fazer entrevista. Eu vou falar com o chefe, bem rápido. Chefe, mais uma pessoa veio fazer a entrevista. Mande eu entrar. Bom dia, senhor. Eu vim fazer entrevista de emprego. Tá tudo bem? Nada. Então vamos começar. Qual o seu nome? Eu me chamo Rei. Você pode começar amanhã, ok? Muito obrigado, senhor. Amanhã eu vou estar aqui. Hoje é meu primeiro dia no trabalho novo. Nossa, eu não sabia que era tão complicado. Quer saber? Vou mandar ele pra casa logo. Ele deve estar exausto. Ei! Ok, eu tô acordado. É, desculpa, chefinho. Você pode ir pra casa. É sério? Muito obrigado, chefinho. Valeu, eu tô indo. Nossa, que vergonha. Mas eu confesso que ele é lindo. Ah, tinha que ficar pior. Você ainda não foi? É que eu não tenho guarda-chuva. Se você quiser, eu te levo pra casa no meu carro. Não, não precisa. Não aceito não como resposta. Muito obrigado, chefe, por me trazer em casa. Ah, podem só me chamar de Jihon. Tá bom, Jihon. Eu vou indo. Obrigada outra vez. Ah, não foi nada. Até que enfim você chegou, moleque. Passa a grana agora. Só faz uma semana que eu tô trabalhando no novo emprego. Eu ainda não recebi o salário. Acho que cheguei um pouco atrasado. Desculpa, chefinho. Eu cheguei atrasado. Sem problemas. O que foi isso com o seu rosto? Eu caí. Eu sei que você tá mentindo. Fala logo a verdade. Tá. Na verdade, foi minha mãe que me bateu. Várias vezes ela me xinga e me bate. A partir de hoje, você vai morar na minha casa até conseguir uma casa. Você faria isso por mim? Tanto faz. Bem-vindo à minha casa. Ah, ela é muito linda, cara. É a primeira vez que eu vejo você sorrir. Vou separar algumas roupas minhas pra você dormir. A roupa deu certinho. Vamos dormir que é melhor. Jin-Hong. Ai, o que foi? Eu posso dormir com você? Eu tenho medo de trovões. Ele é bonito até dormindo. Olha só quem me acha bonito e ainda me beija. Ah, você tava acordado. Que vergonha. Já fazia bastante tempo que eu queria dizer isso a você, desde que começou a trabalhar na empresa. Você aceita ser meu namorado? Claro que sim. Eu amo. Eu tô đội. Eu tô fora. Eu tô mais. Eu tô. Eu tô mostrando meio. Eu tô mostrando meio. Amor, o que aconteceu? Você tá grávido? Parabéns, papai. Amor, a bolsa estourou! Amor, o que aconteceu? Amor, o que aconteceu?